Olá, espero que estejam todos com saúde. Agradeço muito ao pessoal da CIPA, que me convidou para estar aqui um pouco falando com vocês. Eu gosto muito sempre de desenvolver essas atividades conjuntas com vocês. É um prazer para mim. Hoje o pessoal da CIPA me pediu para falar para vocês sobre como identificar os sinais de ansiedade e depressão e como vencê-los. Eu então dividi a minha fala em duas partes. Primeiro, falar um pouquinho de como identificar e depois falar então um pouco de como vencer, de como lidar com essas questões. Falando então na identificação, algumas informações gerais importantes a respeito desses transtornos. A ansiedade e a depressão são transtornos mentais muito frequentes. Milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem muito com isso, porque é de um sofrimento intenso. E não são doenças do mundo contemporâneo. A história da humanidade já nos diz que isso já existia desde o princípio da humanidade, na verdade. A etiologia da ansiedade e da depressão, ela é multifatorial. São muitas as causas. Causas biológicas, causas psicológicas, causas sociais, que no conjunto então acabam dando ou ansiedade ou depressão. As duas, elas às vezes podem se confundir, porque nós vamos ver que elas têm alguns sinais e alguns sintomas muito parecidos. Mas elas são doenças diferentes, que também têm sintomas e sinais doenças diferentes e tratamentos diferentes. A prevalência da depressão para o Brasil é de 6%. E a prevalência da ansiedade para o Brasil é de 9%. Elas podem incidir em qualquer idade e as mulheres são sempre mais afetadas do que os homens. Quando nós falamos de ansiedade e depressão, de ansiedade, nós falamos basicamente de um medo constante. E não é o medo de um perigo real iminente que está aqui agora, nesse momento. É a ameaça de um perigo futuro. É o medo de alguma coisa que está por vir. e sempre os pensamentos catastróficos fazem com que essa coisa que está por vir vai ser muito ruim, muito desagradável, vai ser muito nefasta. E tem uma dificuldade de controlar esses pensamentos. Eles ficam, eles vão por esse caminho catastrófico de forma incontrolável mesmo. Com relação à depressão, nós vemos sempre muita tristeza, uma falta de sentido na vida, uma sensação de fracasso, uma sensação de ruína, como se nada valesse a pena, muita apatia, muita falta de motivação. Então, ambos compartilham, então, esses são os sinais que diferenciam. Por exemplo, quando eu falo em ansiedade, flecha, desespero. Quando eu falo em depressão, flecha, desesperança. Basicamente assim. Agora, eles compartilham algumas coisas, e por isso, às vezes, eles ficam confundidos. Ambos têm muitos sintomas semelhantes às doenças físicas, às doenças orgânicas. São sintomas físicos mesmo. muito parecidos com doenças orgânicas, como taquicardia, tremores, falta de ar, náusea, tontura, enxaqueca, enfim. São sintomas, vocês vejam, físicos, que também aparecem nas doenças físicas. Por isso, é importante a gente cuidar primeiro do físico, antes de fazer um diagnóstico diferencial aí. E outra coisa que compartilham, por exemplo, a impaciência, irritabilidade, explosões, dificuldade de atenção. São coisas difíceis de a gente definir se é da ansiedade ou se é da depressão. Uma coisa que é importante assinalar para vocês é assim, olha, aqui, nós não vamos falar dos transtornos de ansiedade ou dos transtornos depressivos. Essas são condições médicas e necessitam de medicação. Nós vamos falar aqui de sentimentos de ansiedade, de sentimentos de depressão muito intensos, né? Mas que não identificamos como sendo ansiedade e depressão e que aparecem escondidos em outras atitudes, em outros comportamentos. Então, basicamente, a identificação é em cima disso que eu acabei de dizer para vocês. Vamos ver agora como que a gente pode lidar com isso, como que a gente pode lidar com esse sofrimento tão grande, né? Lembrando que quando a depressão ou a ansiedade são muito intensas, e não são mais só sentimentos, são transtornos, né? Elas vão afetar a funcionalidade do indivíduo. Elas vão trazer uma incapacitação. Elas vão trazer uma dificuldade na produtividade do indivíduo. Mas isso também não impede que mesmo os sentimentos mais leves atrapalhem muito, né? O nosso dia a dia, o nosso funcionamento. Tanto a vida do trabalho, a vida da escola, a vida em família, a vida afetiva, são muito alteradas. Então, vamos ver como que a gente pode começar a vencer isso, a lidar com isso. A primeira coisa é tirar o disfarce. Porque tanto o sentimento de ansiedade como o sentimento de depressão, eles vêm dissimulados, eles vêm camuflados, eles vêm fantasiados de alguma coisa. Então, o que a gente tem que fazer é tirar a fantasia. Tira a fantasia, vamos usar a roupa normal, vamos encarar sentimento de ansiedade como o sentimento de ansiedade, sentimento de depressão como o sentimento de depressão. Então, vamos ver que esconderijos eles podem tomar, que disfarces eles podem ter. Por exemplo, uma atividade que fica paralisada, um medo que paralisa, ou dúvidas que paralisam, a tal ponto que eu não consigo ir adiante. Quer dizer, eu preciso de muitas garantias de que aquilo vai dar certo, eu preciso tomar muita precaução. Então, esse tipo de paralisia, esse tipo de comportamento, de atitude, pode estar camuflando uma ansiedade ou uma depressão. Segunda coisa, o segundo elemento que precisa ser desistido. O roubo da atenção. Está ligada a primeira colocação que eu fiz para vocês. Quando a atenção fica muito difícil, não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo levar um trabalho adiante, tenho que ler muitas vezes o mesmo trecho de um livro, porque eu não posso passar por parágrafo seguinte, porque eu ainda não entendi o roubo da atenção. Um terceiro aspecto, pensamentos catastróficos e descontrolados. Quer dizer, eu sempre penso em coisas muito ruins, muito negativas, que vão acontecer, é sempre uma catástrofe. E são pensamentos que ficam descontrolados, é difícil de contê-los, de impedi-los de agir assim, dessa forma tão negativa. Uma outra coisa que camufla é uma ação ininterrupta. Quando uma pessoa não consegue parar de fazer coisas, e faz uma coisa, e faz outra coisa, e faz outra coisa, e fica buscando a perfeição, o perfeccionismo, vai entrando numa coisa de novo, de não conseguir terminar, de não conseguir fazer, porque nunca está bom, quer dizer, vem sempre uma coisa de incapacidade, de que está incompleto, e que precisa fazer de novo, e tornar a fazer, e fazer, enfim, e faz, e tenta fazer mil coisas ao mesmo tempo. Claro, se está com dificuldade de atenção, vai ficar difícil de fazer uma coisa, que dirá tantas assim, tão misturadas. Uma outra questão muito importante. Estou à beira de um ataque de nervos. A irritabilidade e a impaciência vêm de forma explosiva, que às vezes a pessoa não consegue saber por que que de repente ela passou de uma aparente serenidade para uma explosão. Então, essas explosões de raiva são muito típicas dos dois quadros. Essa impaciência, essa irritabilidade. Nós temos também, como eu disse para vocês, muitos sintomas físicos. Por exemplo, suor. Estou suando potes, entendeu? E transpira, e transpira. Quer dizer, essa transpiração excessiva, sem que esteja um calor. Quando está calor, então, piora muito a situação. Então, nós temos essa sudorese, e se a pessoa lembra que pode ter uma sudorese intensa, ela já antecipa a ansiedade, antes mesmo de suar, ela já começa a ficar muito ansiosa pelo desconforto que ela vai ter que enfrentar. perda de cabelo. Se não tem nenhuma condição física que justifique, tanto a ansiedade como a depressão impedem que os nutrientes cheguem ao couro cabeludo, então, pode acontecer também de que a perda de cabelo esteja mascarando uma ansiedade ou uma depressão. Alimentação. Quando o doce parece ser a solução. E aqui, nós não estamos falando só do doce, de o que você come, quando come, se está comendo toda hora e quanto come, se a quantidade é muito grande. Nós também temos que falar de como você está comendo, porque às vezes você está até comendo uma coisa adequada, mas mal mastiga, vai engolindo quase tudo inteiro. Então, sempre, sempre que o processo alimentar esteja comprometido, seja por excesso, por ânsia, ou seja por aversão à comida, então, nós podemos ver que tem alguma coisa aí que de fato está acontecendo. outra coisa, noites mal dormidas. Uma ou outra noite mal dormida na vida acontece, mas eu estou falando de frequentemente ter noites mal dormidas e o pensamento não desliga e fica pensando no que aconteceu durante o dia ou fica programando, pensando e tentando controlar o que vai acontecer no dia seguinte. outro sintoma físico, uma revoada de borboletas dentro do peito. Eu começo a sentir as batidas do coração, né? Então, e aquelas batidas vêm, vêm e vêm, parece que tem ali muitas borboletas suavemente batendo as asas dentro do peito. isso é muito próximo do que de condições biológicas, orgânicas e assusta muito. Falta de ar, sensação de sufoco, de asfixia, de não conseguir puxar o ar até o fim. Outra coisa, exaustão. Pura exaustão. Nossa, um cansaço inominável. Tudo é difícil para fazer porque uma fadiga é muito grande. Sempre, sempre, né? Dor. Ai, que dor, que dor de cabeça, que dor no pescoço, que dor no ombro, que dor nas costas, dor de cabeça porque a mandíbula fica muito tensa, quebra o dente, sabe? Enfim, essas dores, essa tensão muscular que torna impossível relaxar, está também sempre escondendo um quadro aí ou de ansiedade ou de depressão, mais frequentemente de ansiedade. O que mais? Náusea. Náusea, vômito, diarreia, qualquer distúrbio gastrointestinal também está ligado a uma, também é sinal de uma ou outra dessas condições. Então, olha, se nós conseguirmos olhar para essas coisas com a possibilidade de que isso, desde que você tenha cuidado naturalmente de todas as condições orgânicas, muita gente vai para o médio, vai para o cardiologista, vai para o pneumo, vai para o gastro, e não tem nada. Então, tem tudo. Não tem nada de orgânico, mas tem muito ali de ansiedade e de depressão. E como fazer, então, quer dizer, nós temos todos esses disfarces, e como fazer, então, para tentar vencer, para lidar com essas condições. Então, vamos ver. Primeira coisa, identifique, que é isso que a gente está fazendo aqui, porque quem não sabe o que procura, nem quando encontra, reconhece. Então, vai lá, procure, não tenha medo, sabe? Encare ansiedade como ansiedade, encare depressão como depressão, porque se não, se você não fizer isso, você não vai conseguir agir sobre. Outra questão, um segundo item, crie uma rotina, organize-se, faça listas, ou no papel, ou na agenda, no aplicativo do celular, crie sua rotina, respeitando prioridades, respeite-se, prioridades. Não se apavore com os imprevistos, os imprevistos acontecem, mas, desde que você tenha uma organização, que você tenha uma rotina, mesmo que saia um pouco o teu imprevisto, você retoma o seu planejamento em seguida. Olha, comer não vai preencher o vazio da alma, então cuide da alimentação. A alimentação, ela exige para nutrir, claro que é saborosa, né? Mas se você buscar só alimento saboroso, Jack food, de fato, você vai estar tentando preencher algum vazio que não é o do estômago. Atente para isso. Atividade física. Quer dizer, tanta gente, em tantas situações diferentes, fala da importância da atividade física. Se você ainda não pratique, arrume alguma e persista. não importa qual, não importa se é andar, se é correr, se é dançar, se é subir escada, se é... Não importa. Precisa da atividade física, não só para lidar e para vencer a ansiedade e a depressão, mas até como aspecto preventivo desses dois aspectos. Defina metas realistas para você. Não queira concluir o mundo em um dia. Até Deus precisou de sete. Metas realistas. Pequenas coisas. Pequenas coisas. E alegre-se de ter conseguido uma coisa ou outra ainda que seja pequena. Sabe, se você está tomando banho e sentir o perfume do sabonete, que gostoso aquilo, curta aquilo. É uma meta para ser atingida de um prazer que você conseguiu ali, a cada momento, a cada dia. Espere melhorar gradualmente. O que vai resolver é a repetição. Não tem mágica. É a repetição. Quer dizer, só repetindo o comportamento que você vai educando o seu cérebro para agir de uma outra forma. fale sobre os seus sentimentos. Fale com um familiar, com um amigo, com alguém que você confie. Não fique com receio de incomodar a pessoa. Sabe, você precisa ouvir a sua voz falando daquelas coisas para ajudar você a elaborar e vencer. eu sugiro que em momentos de muita ansiedade, de muita depressão, de sentimentos de ansiedade e depressão, que você adie algumas decisões importantes. Sabe, porque você corre o risco de intempestivamente decidir por alguma coisa que não vai ser muito boa para você. Aguarde um pouco. troque ideias com as pessoas. Eu acabei de falar para você falar com as pessoas. Claro que você não vai sair por aí falando com todo mundo, mas existem pessoas de confiança. Existem aqueles amigos, aquele familiar em quem de fato você confia e que conhecem e que respeitam a sua situação. Silencie a sua mente. E para silenciar a mente é bom que você respire. Sabe, aquela coisa assim que quando a gente vê a pessoa nervosa a gente fala calma, respira. É isto. Sabe, respire, respire pausadamente, preste atenção na sua respiração. Você prestando atenção na respiração e educando a respiração, ela manda uma mensagem para o seu cérebro de que tudo pode estar mais tranquilo. crie um ritual noturno também para você dormir melhor. Desligue-se dos estímulos desnecessários. Sabe, tem muita coisa boa que você pode fazer, uma leitura, toma um chá, toma um leite quente com mel, é tão gostoso. Sabe, quer dizer, crie para você essa rotina mesmo noturna. uma outra coisa, muda o sinal. Vira a chave, muda o sinal. Nós vimos que tanto a ansiedade como a depressão, elas estão sempre muito carregadas de pensamentos muito negativos, muito nefastos. Interrompa, voluntar e conscientemente esses pensamentos, essas ideias nefastas, e busque pensar em coisas agradáveis, em lembranças de coisas muito boas. Pense no que de bom te aconteceu, pense no amigo querido, enfim, pense sempre pelo lado positivo, adote atitudes de pensamento muito positivas. E para finalizar, para vencer, para lidar melhor com tudo isso, busque ajuda. Busque ajuda profissional. tem muitas estratégias dentro da psicologia que podem mesmo te ajudar, sabe? Não só ajudar você a lidar com a situação atual, mas pode te dar um autoconhecimento para você lidar melhor com todas as situações que estarão por vir, né? E ainda, você pode, a partir de uma terapia, também descobrir quais são aqueles fatores disparadores, que fatores são esses que deixaram você nesse estado tão sofrido, né? De ansiedade ou de depressão. Então, é para isso que nós psicólogos estamos aqui, né? Para propor essa ajuda, para dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, estamos juntos, tá? E para finalizar, eu quero dar uma última, um alerta. é possível que você não esteja, é desejável que você não esteja sentindo esse sofrimento ou ligado à ansiedade ou ligado à depressão. Aí você eleva uma prece de agradecimento, né? Mas você pode identificar isto num colega, num amigo, num familiar. Então, se essa pessoa está com atitudes diferentes, grosseiras, esquisitas, né? É o jeito que ela está encontrando de pedir socorro. Ela não conseguiu outro canal. Eu não acabei de falar que tem muitas vestimentas, que tem muitas fantasias, que tem muitos disfarces, né? Então, provavelmente, essa pessoa está usando algum tipo de disfarce, né? Por mais inadequado que seja, mas é o grito dela de socorro. Ouça, atente para isso, tá bom? Um abraço muito grande, muito querido e muito apertado para todos vocês. Eu adoro abraçar, vocês sabem disso, né? E não estou podendo nesses tempos, né? Mas recebo o meu abraço, né? E eu quero que vocês saibam que, na medida de todo possível, eu estou muito disponível para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí